Gente, o canal passou de 6.666 inscrições, aí veio o 666, e o 666 me lembra de uma história muito engraçada. Eu, de engraçada não, foi muito triste. Lá para os idos de 1986, quando eu ainda tinha 13 para 14 anos, eu lembro que eu assisti aquele filme de 1976, mais ou menos, 10 anos antes, que era a profecia, que era do menino possuído pelo demônio. E, assim, aquele filme deixava todo mundo noite sem dormir. Toda molecada ficava noite sem dormir quando assistia aquele diabo daquele filme. E tinha a coisa do 666 mesmo, na cabeça do menininho. Então, eu assisti aquele filme naquela época e fiquei um bom tempo sem dormir, com muito medo do capeta. E aí, eu acho que eu fiquei um mês mais ou menos sem conseguir dormir direito com medo do capeta. Mas aí teve um dia que eu não aguentei mais, o que eu fiz? Eu estava sozinho em casa, e eu fui para o fundo do quintal, onde ninguém tinha coragem de ir de jeito nenhum, nem aquela casa estava cheia de gente. Fui para o fundo do quintal e chamei o capeta. Chamei e falei, ó, vem, cara, vem porque eu não estou aguentando mais. Então, vem, prova que você existe, porque não dá mais. Não dá mais para ficar nessa, não dá mais para ficar refém dessa situação. Eu nem sei se você existe direito. Então, eu não estou aguentando mais. Então, você vem e prova. E aí, eu olhava assim para a janela, a janela do fundo da edícula do quintal atravessava, tinha a luz da lua, tinha umas árvores assim, naquele escuro assim. E um pouco inspirado também o personagem Reobaldo, que chama na Encruzilhada, no Grande Sertão Vereza, ele chama lá o Belzebú. Eu fiquei um pouco inspirado naquilo, porque pelo que eu lembro, Reobaldo não veio o Belzebú, na minha lembrança. E não veio, não veio, deixei de acreditar naquela porcaria, tá? E foi muito bom, foi muito libertador e sim, né? Então, é engraçado que eu já tive até dentro do próprio CAPS alguns pacientes, algumas pessoas com medo também do capeta e que a gente chamou também. O medo também foi embora. Mas muitos tinham muito medo de, inclusive, chamar de... Tinha um medo, muito medo. E nessa coisa de ter muito medo, eu me inspirei muitas vezes, algumas vezes, em uma história zen que eu li há mais de 10 anos. E nessa história, o que ocorria? A mulher estava com... o sujeito lá estava com medo do espírito da mulher dele, que havia morrido, e o mestre zen falou, ó, bota um punhado de feijão no bolso. É mais ou menos assim que a gente faz lá, assim, chegando o capeta, chegando o espírito do mal com um punhado de feijão no bolso, se ele aparecer, aí você pergunta quantos feijões tem no bolso. Quantos feijões tem no bolso? Então, assim, na história, o espírito maligno não consegue responder e some para sempre. Mas, no caso, assim, do que eu sempre fiz com o pessoal do CAPS, o capeta nunca apareceu, né? Então, em relação ao medo, em relação à ansiedade, a gente tem que dar um passo pra frente em relação àquilo que a gente tem medo. Tudo aquilo que você tem medo, você tem que ir em direção ao que você tem medo. Dar um passo pra frente, nunca um passo pra trás. Pode dar um passo pra trás, de vez em quando pra descansar, mas depois você tem que andar mais um pouquinho pra frente. Em relação ao que você tem medo, se quer vencer, tem que dar um passo pra frente. Tem que ser exposto ao objeto pelo qual você tem aversão, pra que você possa ir aos pouquinhos e se dessensibilizando. Gente, esse é o basicão, é o basicão, é o arroz com feijão pra se trabalhar a ansiedade. É isso. Valeu. Tchau. 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 Tchau.